O Domingo Espetacular está no ar! E a gente começa com os detalhes do grave acidente sofrido pelo cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano. O sertanejo capotou o carro no interior de Minas Gerais. Quais as causas do acidente? Os bastidores da operação de resgate. O momento delicado vivido pela família. E as últimas informações sobre o processo de recuperação de Zé Neto. É o que você vê agora. Um cantor que reúne multidões. Deitado no asfalto. E um carro de luxo tombado na pista, com a frente completamente destruída. Realidades muito diferentes separam esses dois momentos da vida do cantor Zé Neto. Acostumado com a energia dos grandes shows e com o glamour dos holofotes, ele se viu esta semana deitado no asfalto, usando apenas shorts e chinelo. No semblante, o sorriso largo perdeu lugar. Restou a expressão de dor. Zé Neto, da dupla com Cristiano, tem uma chacra neste condomínio em Fronteira, Minas Gerais. Ele saiu daqui de volta para casa. O acidente foi neste trecho de mão dupla da BR-153, onde são proibidas as ultrapassagens. O sertanejo bateu o carro, avaliado em 360 mil reais, na lateral de uma carreta que transportava caixas vazias. Em seguida, capotou, atingindo dois carros. O motorista do caminhão, ele saiu ileso. O motorista do segundo automóvel, ele saiu ileso também. O terceiro automóvel estava com uma condutora e uma criança de cinco anos. A condutora teve lesões graves e a criança de cinco anos, lesões leves. E o Zé Neto, que foi, teve lesões mais graves, né? Zé Neto teve um ferimento no braço e fraturou três costelas. Esse tipo de fratura associado ao trauma pode ter complicações pulmonares que podem trazer repercussão de curto prazo, como, às vezes, aquele extravasamento de ar, que a gente chama de pneumotórax, que aí comprime o pulmão e a pessoa não consegue respirar. Ou mesmo as complicações no médio e no longo prazo. Pneumonia, alterações respiratórias, porque a pessoa fica com muita dificuldade de respirar normalmente por causa da dor. Doutor João foi o primeiro a atender o cantor. Aparentemente, era um estado delicado, que precisava de um atendimento de urgência. Nós iniciamos todos os protocolos de atendimento de urgência no politrauma que tinha à nossa disposição aqui. O músico foi transferido para um hospital de São José do Rio Preto, cidade do interior paulista onde ele mora. Depois de todos os exames da equipe do trauma, a gente viu que o órgão que mais sofreu esse impacto foram os pulmões. Cristiano, parceiro de dupla, usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. Passando aqui para dar notícias boas, tá? Acabei de chegar em casa, saímos do hospital. Todos os exames foram concluídos, não tem nada grave. Calma e tudo mais. A mulher de Zé Neto, Natália Toscano, contou na internet detalhes da internação. Hoje já acordou bem, fez fisioterapia, conseguiu fazer mais de uma hora de fisioterapia pulmonar por causa do impacto que ele sofreu do cinto, de segurança, do airbag. A ideia de estimular o sistema respiratório e fazer a fisioterapia pulmonar é justamente manter a expansão do pulmão, a respiração o mais normal possível numa situação que a pessoa tende a se poupar, não querer usar o pulmão, não querer respirar por causa da dor. Além das sessões de fisioterapia, o sertanejo passou por uma cirurgia para fechar o corte no braço. Após um dia na UTI, ele pôde ir para o quarto. E olha quem apareceu por aqui, só por aqui, né, gente? Zé Neto já enfrentou outras situações delicadas. Em 2021, teve problemas pulmonares por causa do uso de cigarro eletrônico. Na época, ele fez um alerta para os prejuízos causados. Para com isso, porque é um cigarro como qualquer outro e faz mal, do mesmo jeito ou até mais. Neste ano, o cantor fez novo desabafo. Contou que teve uma crise de ansiedade minutos antes de iniciar um show no interior de São Paulo. O SAMU foi acionado e chegou rapidamente. Zé Neto foi medicado. Disse que ficou tão grogue por causa dos remédios que preferiu cancelar o show. Ele também revelou que teve problemas com bebida alcoólica, na mesma época em que nasceu o filho de Cristiano, seu parceiro de música. Zé Neto contou que a família retirou todas as garrafas de bebida alcoólica da casa dele. Mesmo assim, ele bebia escondido. No auge do alcoolismo, o sertanejo, que pesa em torno de 100 quilos, chegou a 73. Segundo a assessoria de Zé Neto, exames revelaram que ele não havia ingerido bebida alcoólica no dia do acidente. A polícia diz que o cantor já apresentou a versão dele sobre o que aconteceu. Ele informou em uma declaração que teve que desviar de um animal e que, para não atropelar um ciclista que estava no acostamento, teve que jogar o veículo um pouco para a esquerda e vindo a colidir com o caminhão. Zé Neto tem familiaridade com caminhões. Neste vídeo, ele atacou de motorista para buscar os filhos na escola, realizando o sonho do mais velho. A surpresa emocionou o filhão. É o melhor dia da sua vida. Ele também já se mostrou generoso. Aqui, presenteia o tio, que abrigou a família do músico quando passava fome. O hospital onde Zé Neto está internado atualizou a situação do cantor. O quadro clínico do paciente é considerado positivo, com evolução bastante satisfatória. Disse ainda que ele continua realizando exercícios de fisioterapia respiratória. Geralmente, em média, a internação de traumas é cinco a sete dias. Então, agora, nós estamos caminhando para, talvez, no começo da semana, a gente concluir que é mais segura essa alta. Só agradecer as orações de cada um de vocês. Eu não estou acompanhando muito. Amém, meu irmão. Sem celular, na UTI, aqui não pode ficar. Você está no estado do pai? Neste domingo, ele recebeu a visita dos dois filhos pela primeira vez depois do acidente. Ao lado da mulher, o cantor trocou de lugar com os pequenos. Ficou, digamos, na plateia, apreciando o show da dupla. Tudo vai pro céu. No clube, não acontece o verão do morro assim. Pagava fumaça, balava lotada. Essa cá nunca me fizeram chorar. Agora é torcer para que o Zé Neto se recupere bem e volte aos palcos com o Cristiano para fazer a alegria dos milhões de fãs da dupla espalhados pelo Brasil. E o Zé Neto vai vir pro seu bem.